Minha família é muito grande? Somos em três irmãos. E só você tem essa sensibilidade ou mais alguém na tua família tem esse superpoder? Tenho três... Tinha, minha irmã desencarnou, tenho mais um irmão. Minha avó era cega e fazia exatamente o que eu faço. Aí meu pai veio e fazia exatamente o que eu faço. Aí vim eu. Aí eu tenho dois filhos que não querem fazer, não querem, mas um deles é completamente vidente, que é o Marcelo, mas também não quer, então tudo bem. Entendi, entendi. E assim, eu já sabia que... Você sabe qual é o signo que mais tem mediunidade? O signo que tem mais... Médio. Médio você... Conversar com almas de outro mundo melhores. Eu prefiro com melhores do que com piores. Capricórnio, que é o seu, que eu já vi. E virgem. Virgem. Ele é capricorno, sim. É sim. Caraca, eu tô impressionado. Porque eu não falei minha data de aniversário, que eu não falei nada e você adivinhou o meu signo. Caraca, me falaram ali atrás, rapaz. Ah, caraca. Você sabe qual é o signo que mais trabalha na vida? Se ela descobrir o meu signo, o que ela não vai descobrir mais na minha vida? Mas você sabe qual é o signo que mais trabalha? Agora é sério. Eu pensei que fosse o meu touro. É o dele. Capricórnio. Os coitados só trabalham. Eu trabalho mesmo. Eu trabalho. Eu não tenho tanta pensão pra pagar que nem o Alain da Serrinha, mas eu trabalho. E o signo mais animado, mais festeiro, qual é? Sagitário. Eles já nascem com uma mochila nas costas, que é farra, 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 aventura, viajar, viajar. É alegre pra caramba, Sagitário. Legal, legal. E o mais fofoqueiro, qual é? Gemiliano, cadê? Nossa. Ó, 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 ó. Agora, mais romântico. Aquele signo que se emociona, que gosta de ouvir uma música melodiosa. Peixe, peixe. Piscina quer casar. Hã? Aquário. Aquário não, né? Aquário não é, não. Aquário é frio pra caramba, velho. Aquário, eu tenho um filho do Aquário. É do Contra. Ô, gente do Contra! É ela, é ela. Acabou de provar. Falou, veja, é Aquário. Qual é o melhor de cama? Será? Não é o ariano? Não. Escorpião. Escorpião? É, mas... Melhor, melhor. O cidadão aqui, Capricórnio. Você acredita? E o que você mais gostou de prever e o que você menos gostou de prever durante esse tempo que você tem essa possibilidade? Tem algumas aí. É, as torres gêmeas, eu tava em Nova Iorque, trabalhando. Tava até com o meu marido, o segundo por acaso. Eu tava em Nova Iorque. O que também já foi? O segundo? Calma aí, você foi casada, quantas vezes? Só duas. Duas vezes? E você não viu que a mulher ia dar merda? É, as torres gêmeas que eu vi. Mas, bacana, bacana, é grande amigo. Ele tá aqui? Ele tá aqui? Não, já foi. Esse já foi. Foi encaminhado, velho. Só pra saber, porque começa a falar dele, ele me dá um pescoço no pé da orelha aqui. Eu vou ficar procurando. Já foi, já foi. Aí, o segundo, marido, eu sabia. Eu sabia que não ia dar certo, era muito mais novo do que eu. Qualquer burro sabe, não é ou não é? Mas eu era apaixonada, menina. Vocês sabem que é mulher trana. Você foi corna? Você foi corna? Você foi corna? Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele é muito corno. Ele é muito corno. Eu não vou falar o nome. Você não sabe, não? Ele não sabe. Sabe, ele sabe. Eu vou te explicar por quê. A gente colocou a opinião dele de corno pai de santo. Todo dia ele chegava em casa e tirava um caboclo de cima da mulher dele. A gente colocou o caboclo de cima da mulher dele. A gente colocou o caboclo de cima da mulher dele. A gente colocou o caboclo de cima da mulher dele. A gente colocou o caboclo de cima da mulher dele. A gente colocou o caboclo de cima da mulher dele. Obrigado.